É, gente, tem que se preparar. A tecnologia pode ter tirado o emprego de muita gente, mas abriu um tremendo de um leque de oportunidades no mercado de trabalho. As chamadas startups provam isso. E a gente vai mostrar pra você dois exemplos de profissionais que investiram no setor, não apenas conquistaram a independência financeira, como também geraram vagas de trabalho. É o que a gente vai mostrar agora. Um movimento inovador começa a transformar o cenário econômico no Paraná. Chefiado por jovens empreendedores, o setor de startups gera soluções para o mercado, oportunidades de emprego e está se tornando uma ótima alternativa de investimento. Como quase toda empresa, uma startup começa com uma ideia brilhante. O negócio pequenininho começa a dar certo, mas falta dinheiro. Aí aparece alguém que aceita investir no negócio sem saber se ele vai dar certo. É o chamado investidor anjo ou sócio investidor, que sem saber pode estar ajudando o pequeno empresário a criar várias oportunidades de emprego. No meu caso, eu além de ter feito um investimento, eu também trabalho, eu opero na startup como uma sócia investidora. Então, é algo assim que dá prazer, só que ao mesmo tempo tem a questão de você correr atrás, porque é um desafio, até porque você está trabalhando com uma ideia nova. A Cintia é só ser investidora em uma startup. O negócio que gerencia em casa, com flexibilidade de horários e autonomia, já lhe rende o mesmo dinheiro que recebia quando trabalhava como engenheira de alimentos. Tem um tempo pra você ter um retorno, não é algo simples e nem algo assim imediato, não tem milagre. Do outro lado da moeda, o benefício não vem só para os empreendedores. Com o crescimento das startups, surgem também novas oportunidades de emprego. Foi o que aconteceu nessa empresa de São José dos Pinhais. A gente pensa em abrir até 150 vagas até o final do ano. A gente está, hoje a gente está com 100 colaboradores, a gente pretende aumentar esse volume até o final do ano. Assim como o Reginaldo, outros 62 mil empreendedores brasileiros se aventuraram no setor e buscam investidores. Quem já apostou, garante. O retorno vale o investimento. Se não fosse assim, o capital aplicado no setor não teria nem chegado perto dos 2 bilhões de dólares investidos em startups no ano passado. Quando você trabalha com tecnologia, essa é a característica, ter um baixo custo, por isso que as ideias novas vêm muito da tecnologia, que você precisa de coisas tão simples e bem acessíveis, como um computador e um telefone. Só para vocês terem uma ideia da dimensão desse mercado, no ano passado, 2018, nada menos que 10 mil startups foram cadastradas no serviço específico para isso. E é claro que nós vamos repercutir esse assunto aqui com o nosso entrevistado, trazendo nesse quadro aqui. Nós vamos falar com o consultor do Sebrae, Rafael Tortato. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia. Eu imagino o seguinte, que tem muita gente assistindo agora o Paraná no ar, viu uma reportagem como essa falando assim, ó, o que está dando emprego agora é tecnologia e startup. Tem gente que nem sabe o que é startup. Isso é para botar medo naquela geração, da nossa geração aqui, ou não é por aí? Só esse panorama inicialmente. Não, acho que as startups, você pode empreender em qualquer idade. A ideia é que as startups realmente, ela vem trazer uma nova solução, muitas vezes para velhos problemas. E às vezes é utilizada a tecnologia para criar aplicativos ou outras soluções que venham resolver essas soluções. Então, produtos e serviços que venham resolver um problema específico, trazem oportunidades para quem estiver disposto a pensar fora da caixa de uma forma criativa. O que a gente sempre ouve é o seguinte, que o brasileiro é criativo uma barbaridade. E essas demandas, ela vem da nossa necessidade. E aí, essa molecada que está trabalhando com isso, vai lá, eu tenho essa ideia, vou resolver o problema. Mas é o seguinte, falta dinheiro. Alguém que banque essa ideia. É assim mesmo? Está difícil? Está complicado? Como é que está o mercado agora? Se você tiver uma boa ideia, inicialmente é importante que você coloque seus recursos. Por que tem surgido tantas startups? Porque muitas vezes, no primeiro momento, os recursos são de conhecimento. Então, você encontrar pessoas que tragam uma complementariedade de conhecimento, vai ajudar a formar um time e começar uma ideia, colocar esse projeto em pé. Se realmente a equipe demonstrar que tem uma boa capacidade de execução, o que quer dizer isso? Se consegue fazer a coisa acontecer, pode-se encontrar investidores anjos. Os investidores anjos são empresários, muitas vezes com experiência, que além de aportar o capital, não só o dinheiro, ele traz também o conhecimento dele, já como empreendedor. A experiência dele, a rede de relacionamento dele, que muitas vezes vai abrir porta para esse time começar a vender seu produto e a crescer. E o Sebrae entra nisso daí? Por exemplo, vem aqui anjo, vem aqui startup, vamos se conhecer. Como é que vocês trabalham? Sim, a gente trabalha tanto na parte de auxiliar a startup no conhecimento, na capacitação. Então, nós orientamos como é que essa startup transforma esse projeto numa empresa mesmo. E também, para os melhores projetos, os projetos que têm uma maior robustez, nós temos uma rede de investidores, nós fazemos a aproximação. Então, existem alguns eventos que esses empreendedores apresentam, a gente chama de pitch, que é uma apresentação super rápida. E nessa apresentação, tem uma banca, muitas vezes, de investidores, que vão fazer perguntas, vão se interessar. E havendo interesse, muitas vezes esse investidor, ele investe já no setor ou segmento específico, ele vai adotar esse, como um anjo mesmo, ele vai adotar esse grupo, essa empresa para investir. E qual que é a demanda atual? Aquela coisa urgente agora? A demanda atual hoje é soluções para novos problemas, para problemas já existentes. Então, a gente vê, um dos exemplos clássicos, por exemplo, os aplicativos de transporte, ele surgiu como uma novidade. E hoje a gente já tem os patinetes, as bicicletas, enfim, há uma migração na forma de como a gente fazia, vem mudando bastante isso. Então, acho que pensar nos problemas existentes e trazer novas soluções, eu acho que tem uma oportunidade para quem conseguir fazer isso. Tremenda de uma profissão bacana, uma barbaridade. Dá tempo ainda? Só fazer uma perguntinha, Paulo. Dá tempo, por exemplo, eu por exemplo, eu sou do tempo que a gente estudava no papel, máquina de escrever, dá tempo de capacitar ou é que a geração já ficou para trás? Isso aqui está no DNA dessa gurizada que cresce já aqui, no telefone, no smartphone. Eu acho que a conjunção da experiência com a juventude pode dar um bom resultado. Então, muitas vezes o empreendedor, ele traz uma experiência de vida e às vezes até os recursos dele de conhecimento e de relacionamentos, que pode auxiliar um time. Ele pode fazer parte de um time de jovens que estão com energia e com muita disposição para fazer a coisa acontecer. Legal. Obrigado pelas informações. Sebrae, gente, Sebrae também ajuda nisso daí, para dar aquela orientação para as pessoas, não é verdade? Então, para isso que é importante. Obrigado pelas informações. E se a solução para o teu problema não existe, você pode ter certeza que um dia vão inventar. Se não tiver na cabeça de uma pessoa, é porque falta o dinheiro para essa ideia não sair do papel, não é isso? Obrigado pelas informações.